A quarta-feira foi de sol e chuva fraca no litoral e no Vale do Paraíba. Já aqui na capital, o dia foi de sol com temperaturas amenas que não passaram dos 25 graus essa tarde. Agora à noite, com ar mais úmido, pode garoar em algumas áreas da cidade, mas de forma bem isolada. Vamos ver em detalhes a previsão para amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com Mariana Armentano. Quinta-feira de muita chuva no norte do Brasil e de tempo firme no sul do país. Uma massa de ar seco toma conta do interior da região sul e só há previsão de chuva na costa. Já aqui no sudeste, chove a qualquer hora no litoral e a partir da tarde nas demais regiões, principalmente no oeste de Minas Gerais. Já do centro-norte do Mato Grosso do Sul ao norte do Brasil, o tempo fica bastante abafado e pode chover forte. No nordeste, sol não chove entre o Recôncavo Baiano e o estado do Ceará. Dia de sol e máxima de 31 graus em Maceió e 33 em Fortaleza. Em Florianópolis, faz friozinho de madrugada, mas a máxima chega aos 27 graus à tarde. Aqui em São Paulo, o tempo fica aberto, com temperaturas em elevação na maior parte do estado. Com o calor, algumas nuvens mais carregadas se formam à tarde e pode chover de forma rápida e bem pontual. No centro-oeste, as temperaturas passam dos 30 graus, chegando aos 34 em Votuporanga. No litoral, o sol até aparece, mas pode chover fraco a qualquer hora. Máxima de 28 graus. Aqui na Grande São Paulo, pode chuviscar à tarde. Amanhã, máxima de 27 graus. Na sexta, a máxima sobe para 29. E no sábado, dia de sol, céu azul e calor de 30 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!